ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Caso Denise Silva, advogado da Socialite Marcelane Schumann, acusada de mandar matar a universitária, pede revogação da prisão preventiva. Em flagrante, três pessoas são presas em operação de combate ao tráfico de drogas na Zona Leste. Esfaqueado, adolescente é morto pelo amigo durante uma brincadeira no Jorge Teixeira, Zona Leste. Natal ao ar livre, ensaio geral do espetáculo glorioso, reúne quase 5 mil artistas no entorno do Teatro Amazonas. Delícias que não engordam, você vai ver como se preparam os doces natalinos sem lactose e sem glúten. Peixe a preços populares, feira da Cepro atrai consumidores com tambaqui a R$ 8,00 o quilo. E a vez do Ultra HD, televisores de alta definição dominam vitrines e são a grande aposta do mercado de eletroeletrônicos para o Natal. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O advogado da Socialite, Marceline Schumann, entrou com pedido na Justiça para a revogação da prisão preventiva. Ela é acusada de planejar a morte da universitária Denise Silva em novembro deste ano. No pedido de revogação, segundo o advogado, não há motivos técnicos para que a prisão preventiva permaneça. José Bezerra explica que a cliente não oferece riscos ao processo e que por isso pode responder em liberdade. Espero ter êxito para que a minha cliente possa voltar com tranquilidade, até porque quem está com prisão decretada e sendo procurada como foragida, como assim o delegado colocou, ninguém não deve estar bem. Eu não dormiria, né? A pessoa vai dormir com uma situação dessa. Então, nos Estados Unidos ela quer mais voltar. Agora, para voltar para ser presa também ninguém quer. O crime foi no dia 12 de novembro, no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. Marceline Schumann é acusada de encomendar a morte da universitária Denise Silva. Segundo a polícia, a suspeita viajou aos Estados Unidos no mesmo dia do crime de forma premeditada e é considerada foragida. Mas o advogado dela contesta, dizendo que a viagem foi programada. A passagem dela foi comprada com a data da ida e a data da volta. Observa-se que quem está fugindo, se ela estava pretendendo fugir de uma possível coisa que pudesse acontecer no futuro, ela não ia comprar a volta. Correto? E ela viajou daqui antes das coisas, não fugiu de nada. Marceline deve ficar nos Estados Unidos até o dia 5 de janeiro, quando vence o visto de permanência no país. Caso o pedido de revogação seja aceito, ela pode voltar ao Brasil antes da data prevista. E três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na Zona Leste durante uma operação da Polícia Civil. As investigações duraram três meses e iniciaram a partir de denúncias da comunidade. Vera Lúcia Alves da Silva, de 29 anos, e Amaury Júnior da Silva, também de 29, foram presos na casa deles na Zona Leste. O casal já tinha passagem pela polícia por tráfico e furto. Também foi preso Isaías Cleisson Nunes, de 21 anos, no bairro Valparaíso. Eles tinham esse material aí, cocaína e maconha, em que eles forneciam diretamente e diariamente para as suas respectivas mulas, ali nas cercanias, como eu falei, da Vinda Sumaré, especificamente na Rua Pauferro, na Rua Perpétua, né? E essas pessoas disseminavam diariamente o tráfico de drogas. No dia seguinte ele voltava, dava mais drogas e as pessoas vendiam, assim, diuturnamente, né? Com eles foram apreendidos cerca de meio quilo de drogas, material para refino e embalo e R$ 1.907,00 em dinheiro. Os dois homens foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a mulher para a cadeia feminina. O senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, do PMDB, deve ser confirmado nos próximos dias como ministro das Minas e Energia, do segundo mandato de Dilma Rousseff. A notícia foi divulgada hoje pelos jornais do Estado de São Paulo e o Globo, mas não foi confirmada ainda pela assessoria do senador, que espera a declaração oficial da presidente. Além das Minas e Energia, com Eduardo Braga, o PMDB vai ter mais cinco ministérios. O do turismo, da agricultura, da Secretaria de Aviação Civil, da Secretaria de Portos e da pesca, com o deputado Hélder Barbalho, que também perdeu as últimas eleições para o governo do Pará. O ensaio geral do espetáculo Glorioso reuniu mais de 4 mil artistas no Largo de São Sebastião. Foram mais de 30 dias para aprontar a estrutura do espetáculo, com 3 palcos e 16 telões. Com a estrutura montada, a festa começou a ganhar cara. Ontem, no ensaio geral, os artistas puderam mostrar um pouquinho do que vão apresentar no dia 25. Jéssica vai participar do Glorioso pela segunda vez. Ano passado eu fui Mariana, do palco C. Esse ano eu estou tendo a oportunidade de ser apresentadora de circo do palco B. E a temática está incrível, sempre é incrível, né? Então não percam, está muito bom. A felicidade de participar é tão grande que é difícil até encontrar palavras para explicar. Esse é o sonho da minha vida. Para mim, eu estou sem palavras. Eu estou alegre e feliz da vida. O espetáculo fará uma homenagem ao ator de teatro amazonense Américo Alvarez. Na história, ele tenta alegrar um menino que, mesmo com a chegada do Natal, está triste. Além disso, o evento mostra tudo com muita regionalidade e descontração. Nós fazemos, portanto, um espetáculo grandioso, digno do nome, Glorioso. O espetáculo que tem a participação de artistas amazonenses, de técnicos, diretores, produtores, criadores amazonenses. O Glorioso, que conta com a participação de diretores da Disney, será apresentado no dia 25, a partir das 7 horas da noite. A expectativa de público para esse ano é de mais de 100 mil pessoas. Veja a seguir, os doces sem glúten e sem lactose ganham espaço na ceia de Natal. E a movimentação nos shoppings da capital, há dois dias do Natal. Você vê agora imagens ao vivo, às 17h23, de um dos principais shoppings da cidade. O Jornal em Tempo volta em instantes. O Jornal em Tempo volta em instantes.